Música Nerds! Sejam todos muito e somente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. O meu nome é Guilherme e estamos finalmente trazendo a última versão aqui do céu. O céu perfeitinho, né? Um dos vilões mais memoráveis de Dragon Ball Z. E dessa vez eu estou testando um estilo de finalização mais parecido com o anime, que também é mais rápido, né? As cores mais chapadas, com contornos, né? Então, com esse objetivo de fazer vídeos diários, seria muito bom poder trazer também algumas coisas com essa pegada. Que me dá um alívio, né? Fazer aquela pintura finalizadona, especialmente no caso de desenhar personagens femininas, tá me dando uma trabalheira monstro. Então me digam aí nos comentários se vocês topam mais artes com essa finalização com contornos e cores mais chapadas. É algo que eu normalmente não trago aqui, mas com essa ideia de trazer vídeos diários, realmente tá sendo um alívio. E é muito divertido fazer isso também, né? Faz tanto tempo que eu não desenho com essa pegada que tá sendo muito legal. Então, lembrando a todos, essa série de retratos aqui, de personagens, é pra ir agitando a galera. Porque tem um curso novo que vai sair no canal. É o curso de introdução aos fundamentos do desenho. Mas a gente vai ver um assunto específico, não vai ser só coisas aleatórias. Vai ser também aprender todos os aspectos importantes do desenho da cabeça humana. Então, por isso que é uma série de retratos, né? Aqui são cabeças de vários personagens. E a data prevista pro lançamento é dia 15 de fevereiro. Esse é meu compromisso. Eu espero não ter que mudar essa data. Muita gente gostou do que eu falei no vídeo da Chun-Li sobre tempo, procrastinação e objetivos pra 2018 e todo esse tipo de coisa. Então, eu acho que eu vou continuar nessa vibe, trazendo algumas dicas pra vocês com isso. Então, a primeira delas tem a ver com a criação de um novo hábito, galera. E eu sei que isso sempre é difícil. Mas uma vez que a gente começa e mantém, né, dia a dia isso acontecendo, fica cada vez mais simples de repetir essa ação, né? E uma vez que você tenha incorporado esse hábito no seu dia, o difícil vai ser abandonar, né? Tem coisas que são assim. Uma vez que se tornam hábitos, o problema é você largar daquele negócio. E se você tiver problema pra largar de coisas boas, isso é excelente, não é? Então, você vai precisar de duas coisas pra esse novo processo que você vai inserir no seu dia pra tentar aumentar a sua produtividade. E você vai precisar de lápis e papel. Eu normalmente uso algum tipo de bloquinho descartável, né? Destacável, não descartável. É aquele que destaca. Tipo um post-it, não é aquele que as folhinhas saem. E o objetivo é muito simples, galera. Eu acho que esse é um ótimo primeiro passo aí pra quem precisa se organizar melhor, assim como eu, é planejar o dia seguinte. Então, normalmente o melhor horário pra fazer isso tende a ser na noite anterior, né? A ideia é começar o dia já sabendo o que precisa ser feito e utilizar esse tempo desse dia como um ambiente pra realizar tudo que tem naquela lista, né? Qual que é o objetivo do dia, né? Aí você tem um dia que tem um objetivo, que não é só uma coisa, né? Além disso, você dormir sabendo que o dia seguinte já tá planejado, dá um senso de alívio muito bom. Dá pra dormir até melhor quando você já sabe o que você tem pra fazer no dia seguinte, que você não tem que ficar remoendo ali na cama o que você tem que fazer. Você já planejou ali na sua mesa, você já escreveu no seu papelzinho, você já deixou tudo certo pro dia seguinte. Então, o que é do dia seguinte vai começar no dia seguinte. Então, você encerra o dia ali e você pode até... Isso não precisa ser exatamente antes de dormir, né? Mas pode ser antes de você encerrar ali as coisas que você já deveria ter feito naquele dia, né? O horário que você tem disponível. Não, agora eu vou passar esse tempinho com a família. Agora eu vou ali jantar, assistir um filme, fazer alguma coisa com as pessoas que são importantes na sua vida, né? Porque isso também é fundamental. E ter essa noção de que tudo já tá no esquema dá uma suavizada boa, muitas vezes nesse nível de ansiedade e estresse que a gente vai acumulando durante o dia, né? Ainda mais quando a gente não consegue concluir tudo que a gente queria fazer num dia, é bom você arrumar tudo isso, né? Então, eu normalmente colo essas listinhas, né? Normalmente na minha mesa mesmo. Eu deixo aqui bem próximo do meu braço, da minha mão, da minha cara. E tem gente que coloca isso num quadro, coloca isso numa parede. Eu acabei criando o hábito de colar isso na minha mesa mesmo. E como a cola não é uma cola, né? Que vai trazer tanta melequice pra mesa, fica tudo certinho, né? Então, assim que eu concluo uma das minhas missões do dia, eu coloco um tiquezinho, né? Dou aquele tique do lado quando eu completo essa tarefa. E se até o final do dia eu não conseguir concluir todas as minhas tarefas, eu normalmente escrevo uma lista nova e incluo essas tarefas antigas nessa nova lista, né? Então, a mentalidade, pessoal, de que o dia pode ser mais do que tempo, que a gente tem que passar logo pra que chegue de uma vez o final do expediente, o final da noite, o final do dia, o final de semana, né? É muito estranho tentar a gente só viver uma vida onde a gente aguarda pelo final, né? Pelo amor! E o final do dia, e depois, né? E o final da faculdade, depois o final do serviço, é uma vida que vai sempre na expectativa que ela dure menos, né? E eu acho que a vida boa deveria ser aquela que você quer que ela dure mais, né? É aquela que você tem missões e tarefas e você quer concluí-las e fazê-las e botar a mão na massa e não só torcer pro dia escorrer, né? Pra que a sua vida escorra logo da sua frente. Então, pra transformar a produtividade, essa parte do nosso tempo livre, né? Tentar fazer a semana como algo útil, né? Eu acho que isso é muito legal e muda toda a nossa possibilidade, né? Toda essa parte de aprendizado, ela só é possível quando você tem essa mentalidade, né? É muito difícil você aprender qualquer coisa de forma, inclusive, autodidata ou não, né? Se você tiver alguém te ensinando, não adianta nada se você não tiver essa mentalidade de tornar produtivo o tempo livre que eu puder encontrar, né? Inclusive, mas sempre reservando, lógico, isso que eu quero falar, né, pessoal? Tempo livre não é tipo, ah, vou viver só pelo trabalho agora, vou só desenhar. É justamente fazer as coisas importantes pra que você tenha esse tempo possível, né? Pra você doar ele, vamos dizer assim, pras pessoas que você gosta e pras atividades que você gosta que vão além das suas atividades profissionais ou estudantis ou qualquer coisa assim, né? Então não importa o que você precisa fazer, dá uma tentadinha nesse método, né? Eu acho que é um começo legal, é uma coisa interessante pra você já ir verificando e vendo como é que funciona, o que acontece quando você tem ali algo já acontecendo no sentido de programação, de planejamento, de botar as coisas pra funcionar. Porém, acho que isso não é suficiente, né? A gente precisa aí ver algum pouquinho mais, um pouquinho mais a fundo. Por exemplo, quais tarefas valem a pena ser anotadas, né? Certamente vão ser aquelas que são mais importantes, né? Você não vai colocar tudo ali. Por exemplo, escovar os dentes. Isso é algo que você já entende que você precisa fazer, não tem necessidade de você colocar isso na sua lista, né? Mesmo que seja algo que você faça todo dia e seja realmente é importante, né? É importante escovar os dentes. Mas tem um outro nível de importância que você pode colocar, que vai ser a hierarquia mais alta aí do seu negócio, né? Então como é que eu decido quais são as tarefas mais importantes, né? E aqui eu acho que a gente tem que ir um pouquinho no vídeo da Chun-Li, né? E também falar um pouquinho do cara que eu li bastante desses conceitos que eu tô passando aqui pra vocês. E esse cara se chama Brian Tracy. Desse jeito mesmo que você imagina que escreve. Brian Tracy, né? Só que Tracy é com Y no final. Então o Brian Tracy, ele tem muitos vídeos legais aqui no YouTube, inclusive com legendas, né? Ele é um senhor aí que tem uma carreira muito longa sobre falar sobre administração do tempo, criação de metas, como atingir seus objetivos. E lógico que ele é um velho rico, né? Americano. Então eu gosto muito das mensagens e do tipo de coisa que ele fala. E então eu tô trazendo muito disso que eu tô falando aqui pra vocês. Tem um pouquinho dessa teoria dele, né? Tem relação com isso. E uma das formas que ele sugere, né? Pra você encontrar atividades importantes é que atividades importantes são aquelas que te aproximam mais dos seus objetivos daquele mês ou daquele ano. As tarefas são como se fossem pequenas subdivisões de um grande objetivo, né? Então aqui já fica outra missão pra vocês, não é? Você precisa ter uma direção. Não basta só uma lista de coisas pra fazer no dia, né? Então as tarefas do dia tem que refletir um objetivo maior que você quer concluir num período maior de tempo, né? Seja o mês, seja o ano. Então se o seu objetivo é aprender em 2018 inglês, por exemplo, e você quer fazer isso de forma autodidata, talvez você pode começar aumentando o seu vocabulário. Então você vai procurar, sei lá, uma lista de palavras ou até mesmo um aplicativo que ajude você a fazer isso, alguma coisa do gênero. E na sua lista todo dia você poderia incluir lá, né? Estudar tantos minutos no app tal. Então você vai ter ali um objetivo geral, que é aprender inglês. E como é que você sabe o que colocar na sua tarefa? Você não vai colocar só aprender inglês, né? Você vai não estudar tantas palavras ou, sei lá, usar o aplicativo X por tantos minutos. Então você tem ali uma direção, né? Por que você colocou isso na sua lista naquele dia? Porque pra você aprender inglês é uma coisa importante e essa coisa importante deve estar escrita também, né? Escreve tudo isso. Põe tudo num papel, porque fica muito mais sólido. Você fica constrangido de não fazer aquilo que está escrito. Eu acho que essa é a questão, né? Você tem que se constranger, você tem que se forçar a fazer muitas coisas. E é por isso que esse ano, né? Vocês sabem que a... Bom, pelo menos se você está acompanhando, eu imagino que você saiba que a frase que está no meu mural ali é Através da disciplina, eu cumpro minhas tarefas, atinjo minhas metas e realizo os meus sonhos. Porque foi assim que o primeiro curso saiu do canal e é assim que o segundo curso vai sair também. E é assim que muitas coisas na vida de vocês podem funcionar também de outras formas, né? A disciplina é essa capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está se sentindo muito bem, assim, pra fazer. Ah, não sei o quê. Vamos mandar a pala, vamos botar pra funcionar. E é engraçado, uma vez que você entra no ritmo de fazer alguma coisa que você precisa, muitas vezes o ato de começar essa tarefa complicada já tende a te colocar num mood diferente, né? Num mood que você não estava prevendo. Eu sinto muito isso com fazer exercícios físicos, né? Que é algo que eu estou incorporando aqui no meu dia a dia também, galera. Porque antes de fazer, eu quero morrer, eu não quero fazer. Mas uma vez que eu começo, eu sinto que tem uma mudança ali de perspectiva e as coisas ficam um pouquinho mais tranquilas e mais simples, né? Então, o Tracy, pessoal, além disso, ele vai além dessa ideia de começar pelo mais importante, né? Ele vai na ideia de começar pelo mais difícil, mata logo no começo aquela tarefa complicada e importante que você fica empurrando pra depois, né? E já se livra disso. E, galera, é incrível. Uma vez que você concluiu uma tarefa, ainda mais se for uma complicada, né? E você risca ela do seu papelzinho, você tem um boost de confiança, de, sabe, uma coisa assim? Assim, especialmente se você já fez essas coisas complicadas no começo, né? Você realmente passa por um momento em que você vai começar a ficar, a viciar nesse ato de resolver tarefas. E, logicamente, ir em direção às suas metas, né? Porém, né? É aquela coisa, né, pessoal? Pra tudo isso funcionar, persistência é o fundamental. É mandar a bala não só um dia, mas todos os dias. E esse é o nosso desenho finalizado aqui do céu, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Me digam aí se vocês gostaram do desenho, se esse estilo de pintura é algo legal, algo que vocês gostariam de ver aqui. Eu acho que, pelo menos, alguns dias da semana eu consigo trazer algo focado em anime, em quadrinhos, algo com estilo de pintura, mas com contornos. E se vocês gostarem, a gente mantém isso. É isso daí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho